Nós estamos agora na Câmara Municipal de Jandai do Sul, onde novamente se tornou notícia após o presidente, professor Milton Lopes, ter lançado um pré-projeto para redução das diárias dos vereadores aqui da cidade. O objetivo disso é frear bruscamente com alguns gastos desnecessários, já que no último ano de 2018, nos primeiros três meses, foram gastos mais de 20 mil reais. E nesse ano de 2019, em cerca de 3 mil reais. O presidente conversou com nossa equipe e explicou como chegou até essa decisão. Foi um projeto de lei feito em 2002, faz bastante tempo já, onde uma viagem para Curitiba, o vereador ou um funcionário da Câmara recebia da Câmara cerca de 450 reais por dia, uma diária. E eu quero reduzir para 350 reais. E cheguei a essa conclusão porque na diária é paga só para dormir e também a alimentação. E 450 reais, ainda hoje é muito dinheiro. Presidente, há quanto tempo o senhor assumiu a Câmara? Eu assumi a Câmara dia 1º de janeiro, que foi quando foi feita a eleição. Daí, lá para cá, já faz três meses e pouco. Quando assumiu, quantos que eram os gastos? Então, os gastos com algumas coisas que é possível ser mudado aqui na Câmara. Por exemplo, com material de expediente, com material de limpeza, com alimentação, diárias, inscrições de cursos, transporte e uma empresa também que assessorava a presidência em Curitiba, com essas situações aí, era mais de 20 mil reais. Hoje, foi um pouquinho mais de 3 mil reais. O vice-prefeito, Sir Albieri, diz estar esperançoso com a aprovação do projeto, já que, segundo ele, com a atual crise econômica, é necessário que todos os parlamentares estejam de acordo com a retenção de gastos. Eu concordo. Eu acho que tudo que venha para diminuir os gastos do município, para que a gente possa aplicar em outras áreas, como saúde, educação e melhorias na cidade, eu acho que tende a beneficiar o município. E esse valor de 450 reais seria para hospedagem e alimentação. Ricardo, 450 a diária para um vereador de Jandaia do Sul. Na sua opinião, um valor alto ou baixo? Olha, na minha opinião, eu considero um valor relativamente alto, uma vez que os vereadores não cumprem uma carga horária durante a semana, só vem aqui na segunda-feira, então já tem um salário bom. E mais uma diária de 450, eu acredito que não tem necessidade disso, não. Poderia ser, sim, um pouco menor, optar um preço bem elevado. Quantos? Ah, aí depende da situação para onde eles forem, da questão do hotel ali e tal, né? Aí tem que fazer ali, né? Porque não precisa também de tanto luxo, né? Uma vez que o dinheiro é da população, acredito que uma média de 250 reais, né? Pagando um bom hotel, um bom almoço, acredito que é o suficiente para eles. O senhor concorda com a redução de 450 para 350 a diária de um vereador aqui de Jandaia? Concordo, concordo porque eu acho que é o suficiente 350 para uma diária, em Curitiba, no caso, né? Eu acho que não vai gastar nem esses 350. Não, concordo não. Por quê? É, porque eu acho que, de uma modo ou tanto, faz subir o salário lá, como é que é que fala, a renda deles lá, ou não, para nós não vai compensar nada. Então, eu não concordo. Deixar do jeito que está mesmo. Sim, muito caro. A população que paga. É, a população que paga. Não gasta isso, não chega a gastar isso. As despesas hoje não são tão caras, tá? Eu acredito que é bastante. A população que mais sobe? Sim, sem sombra de dúvida. Pelo porte da cidade aí, é muito caro, sim. É. Fica pesado para a cidade pagar? Sim, fica. Tem que evitar, se puder. Quanto o senhor acha que deveria ser? 200, né? 200, né? Já é muito ainda. Vice-prefeito, o senhor aqui teve a experiência de 16 anos como vereador. Acredito que esse projeto irá passar pela Câmara Municipal aqui da cidade? Eu acho que sim. Eu acho que a compreensão de todos os vereadores é mais do que necessário. É um pedido da população. Música